Hoje nós vamos falar sobre essa ave que é a que tem maior número de fãs, eu acho, aqui no nosso estado, as corujas. E a coruja da torre é um animal que eu fiz um comentário recentemente sobre o resgate de seis filhotes no balneário São Lourenço. Elas estavam dentro de uma churrasqueira e a mãe saiu e acabou morrendo dentro da residência, porque durante a semana não ficava ninguém na residência. E ela não conseguiu sair para o exterior. Então o zoológico foi acionado, elas foram resgatadas e eu prometi que ia dar o destino. O que foi feito com as corujas, se todos sobreviveram? E muitas pessoas estão ligando, me encontro na rua e pergunto, aí, Salomão, e as corujas que foram batizadas das seis marias? Porque as corujas, elas não têm dimorfismo sexual, nós não podemos identificar macho e fêmea, a não ser por exame de sangue, exame de DNA. Então a notícia é muito boa. As seis corujas se salvaram, eram filhotes já quase adultos, foi bem tranquilo ensinar elas a se alimentar por conta própria. Então a gente colocava a carne, nós estávamos se alimentando sozinhas, isso aí é uma coisa muito importante. E o fato de elas começarem a se alimentar sozinhas, tem muito mais chance delas sobreviverem. E nós tivemos um papel muito importante das estagiárias, da equipe do zoológico, né? E também um trabalho de ensinar elas a voar, elas fazerem exercícios para que elas pudessem retornar à natureza com segurança. E para isso, o meu colega Diego Cardoso foi incansável. Ele todos os dias pegava as corujas com aquele equipamento de falcoaria e lá perto da feira soltava elas amarradas com fio de nylon e elas foram criando habilidade para o voo. E ele fez a soltura conforme o proprietário da residência, o germaninho Leuzinho, na residência do Guilherme Leuzinho, seu filho. Então, nós conseguimos soltar essas corujas na mesma região lá do Balneário São Lourenço, a pedido do Guilherme Leuzinho, que foi o que fez o comunicado que ligou para mim naquele fim de semana. Então, para nós é uma vitória a gente conseguir devolver as seis na natureza e na mesma região em que elas foram resgatadas. Então, eu acho muito legal essa atitude das pessoas se preocuparem em socorrer esses animais. Elas iam morrer, não fossem alimentadas no início, dando carnezinha na boca, elas não sobreviveriam. Então, esse papel é fundamental da comunidade se preocupar em procurar socorro para os animais silvestres. Pode ser na minha clínica, no meu celular, no zoológico municipal de Cachoeira, na Secretaria do Meio Ambiente. E temos a Patran também, tem várias entidades que prestam socorro. Então, é só ter um pouco de atitude e boa vontade e a gente consegue essa maravilha devolver essas aves que são importantíssimas para o equilíbrio ecológico. Se todo mundo fizer a sua parte, nós vamos conseguir salvar muitas vidas desses animais tão importantes para o equilíbrio ecológico, que elas combatem os roedores, que transmitem doenças, que podem causar sérios problemas de saúde para o homem. Então, essas aves têm lendas de mal a goro, isso não existe, são fantásticas, são aves que têm um papel fundamental no equilíbrio ecológico. Então, é importante, quando encontrar algum animal ferido, procurar recurso para que a gente consiga fazer essa união do bem para conseguirmos essas vitórias. Eu considero uma grande vitória salvar seis filhotes de corujas que estão agora povoando o nosso pago. Até a próxima!